Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi, mamãe Tinhas, e quem fala? É a Dinha E ó, ó quem tá aqui com a gente, ó quem tá aqui com a gente Ah, mas a pessoa tem olhos brancos aqui pra assustar vocês Sim, a gente tem olhos brancos pra assustar vocês Estamos aqui com o Mano Popó aqui, gente Pra mais uma partidinha linda, maravilhosa desse joguinho que vocês gostam tanto Que é o Murder, galera Preparado para matar ou ser morto, Spock? Murder, meu, vamos, partiu Então galera, já começa deixando aquele seu like, aquele seu joinha Já dá aquele cascudinho no joinha que ajuda bastante a gente Deixa a gente bem feliz Exatamente, e caso você não conheça também o canal do Spock Vai tá aqui na descrição, dá um pulo lá, se inscreve lá É muito difícil, mas vai que, né? Ajuda eu E bora começar essa belezura aqui então, gente E vamos lá, vamos começar aqui Nossa, gente, eu tô no esgoto Qual o meu nome? Murder, meu Murder, meu Eu sou o Zebeck, tá? Meu nome é Zebeck Pela primeira vez eu não sou uma menininha nesse jogo Eu sou um carinha muito door Eu sou o AmpliCity AmpliCity Eu sou um carinha Eu sou um carinha Tá, vamos lá pras minhas estratégias Da beleza Vamos começar com as estratégias Minhas estratégias é pegar a esmeralda, gente É pegar a esmeralda pra... Opa, opa, aqui tem um cara com uma arma na mão Opa Ninguém aqui é das malignidades? Eu acho que aquele carinha ali é, ó Peguei a esmeralda Quem é aquele carinha ali? Eu tô com três esmeraldas já, já vou botar pro jogo já Peraí, você tá com três? Eu tô com uma, velho Opa, vou botar a segunda, vou botar a segunda Calma Eu tô com muito medo, todo mundo aqui é suspeito, Jesus Todo mundo é muito suspeito Todo mundo é muito suspeito Achei o assassino Eu sou uma menina, meu Uma menina, meu Mas eu sou uma menininha Nossa, fugi do cara Fugi do cara, mas eu acho que ele é o assassino Ele tá atrás de mim, gente Eu vou morrer Cadê? Eu vou morrer Sai daqui, não gosto de vocês, não Nossa, nossa Eu sou amiga, não sei de verdade Pra mim todo mundo é suspeito Eu não sei, cara, se sou eu Ou se é do jogo Mas eu começo a ter visão Eu começo a enxergar a arma na mão das pessoas Que não tem arma, cara Isso aí, ó Isso aí, xixi Aí a menina tem o rude Ai, meu Deus Peraí, cagaça Ai, meu Deus Não, não tá O que é a Sara? Ô, CS de laranja Ô, Spock, beleza, cara? Z-Bag, é você? Sou eu E aí, Vio? Ode, vô, meu Ode, vô, e aí, mano? Somos bonitos pra caramba, né, cara? Vamos falar Eita Ai, tá botando Tá ali atrás Corre, Spock Corre, que ele tá ali atrás Ah, eu vou falecer Ah, eu vou Vou descer, ele vai me matar Me matou, não, gente Morri Não, morri Não dá, cara É pavor, você não consegue correr O assassino não consegue correr Você não consegue, cara Dá pavor Droga, vai Ele é um de azul, amor Ele tá de cabeça O nome dele é Crazy Program Crazy Program E ele é uma vaca Não sei o que que ele é Ele é um bagulho preto e branco Nossa Ai, ele matou eu Era você? Meu Deus, ele matou muito, gente Meu Deus, esse cara aqui é doido Ele matou todo mundo Mano, ele é assassino Não, o cara é assassino profissional, mano Matou mais um Nossa Véio, o cara tinha até arma Ele matou Aqui, ó É o Crazy Program Nossa É o Crazy Program É o Crazy Program Tem três vivos ainda Quem são os três vivos? Caralho, chateado com a vida dele, mano Tem o Crazy Program A vida dele é matar o povo Tem o Pai Stender aqui Que tá escondidinho aqui, beleza? Não tá tão escondido Mas ele tem arma Vamos lá que você ainda pode dar vitória pra gente, cara Só olhando os co... Ai, eles vão se encontrar... Matou! Ele matou! Ele matou! Viu? Vitória! Viu? A maldade é algo que você come cru É, isso, Spock Exatamente, cara Belas frases de Spock Excelente sua teoria, cara E vamos lá, então, gente Segundo round É que estabelezou Quem que eu sou? Eu sou o Real Tiny Gamer Cara, eu sou um... Eu sou... Eita! Eu tenho a espadinha na mão Ah! Você é o assassino, Popock Ah, meu Deus O Spock é o assassino, gente É sério? É seríssimo Você é o assassino É, mas eu não sei quem você é, exatamente Essa é a graça Já foi Ai, meu Deus Quem é? Quem é você, Spock? Quem é você, Spock? Somos amigos, cara Não se esqueça Cadê aquela amizade de sempre, Popock? Cadê aquela amizade, cara? Eu não falei Eu sou um assassino nessa ligação, gente Eu não falei Eu não falei quem eu sou Ah, não Eu falei quem eu sou Pior que eu falei Não, não vou falar mais Eu já esqueci, velho Eu não posso mais falar, gente Tem que ficar, ó Mildinho Eu sou uma menina muito bonita Mildinho Eu também sou uma menina muito bonita Nossa, sou uma menina linda Nossa, Popock Você tá deixando um rastro aqui de morte Um rastro de pessoas Meu Deus Eu só tô achando os corpinhos aqui Só Ai, meu Deus Um já foi Um já foi? Já deve ter ido um monte Três já foram Meu Deus Meu Deus Cadê as esmeraldas desse lugar? Aí Eu peguei duas Eu também Duas Já foi mais um Ai, meu Deus A morte se aproxima, gente A morte se chama Popock Cadê? Eu consigo passar aqui? Não, aqui é fechado Meu Deus E eu troquei minha identidade Ah, maroto Ah, maroto Ah, maroto Ai, socorro Não, não sei mesmo o que ele é Estou chegando perto Ah, corre É muita pressão psicológica pra mim Já batei mais um Não lido bem com pressão Ah, eu vou pra loja de flor Ups, eu não devia ter falado isso, né? Acho que eu falei isso meio alto Eu falei isso meio alto, não falei? Ah, não É, falei meio alto Ai, eu tô Ai, eu tô vendo alguém na loja de flores É você? Eu tô vendo Não, não sou Peguei uma esmeraldinha, eu acho Ah, meu Deus Ah, meu Deus Meu Deus Falta duas esmeraldinhas Falta duas pra mim também Cadê essas esmeraldas desse mapa, gente? Tem ninguém aqui, mas Tu não tá morto E não parece esmeralda Não tem mais esmeralda nisso daqui Acho que é mais esmeralda Só tem nós e o Spock vivo Desse jeito que tá, cara Cadê? Cadê? Cadê vocês? Não, acho que não Eu já tava moito Me revelem Não, cara Eu tô Esse assassino que é nos ludibriar Nos ludibriar Ih, matei mais um Meu Deus do céu Matei um cara que tinha um road, meu Ah, meu Deus É um cara que tinha arma Ou era o xerife Ou era alguém que já tinha pegou a arma Eu não ia salvar agora Não vai mais salvar Não vai mais salvar nada Porque já É um presuntão Eu também não sei onde eu tô não, Spock Onde será que eu tô, hein? Onde será que eu tô? Não sei quem sou Não sei onde estou Ó, mobitiros Ah, matou o azul Matou você, mãe? Não, não fui eu, não Não, não foi você ainda Meu Deus Gente, eu tô quase lá, gente Eu tô quase lá Eu só preciso de mais uma Ah, mataram! Mataram! Boa! Yes! Yes! Popock, crime não compensa Crime não compensa Eu tô chateado Eu tava indo pra caçar o Spock, cara Faltava uma esmeraldinha só Mas o pessoal é apressado, gente Nunca vi, não deixa nós aí E lá vamos nós E lá vamos nós no que estamos Nossa, esse gritinho que dá, cara Uma identidade secreta Nossa Caramba! O que que eu sou? Gente, pare e presta atenção nisso aqui O que que eu sou? Nossa, eu sou tipo o Kakashi aqui, velho Eu sou tipo o Derp Eu sou tipo... Não sei o que eu sou Nossa, eu tô passando o Kakashi Vamos lá Eu tenho a impressão que eu já vi esse mapa Olha o Kakashi aqui, ó Ah, vai ser esse aqui, Popock Deixa eu pegar a esmeralda aqui Esmeraldas, quero as esmeraldas Isso, esmeralda Vem Volta uma só, volta uma só Vem, esmeraldinha Hoje eu não dei sorte Vamos ver se a sorte do Lucas muda Esmeraldinha Achei a última, achei a última Ah, não tá pra comer Achei dois corpices, gente Tem corpices Dois corpices, gente Mas já Mas nem começou Mas nem começou Tem dois corpices aqui Esses caras, esses caras Tão matando muito Opa, nossa Espawnou uma... Morri Não Não, Popock, não Não Meu Deus, quem que eu assassino, cara? Quem que eu assassino? Fala pra nós aí Essa daqui hoje é minha minha Espera Eu vi Fala pra nós Eu vi Meu Deus, mais um corpice Ah, meu Deus Nem vi ele, mano Meu Deus, gente Eu tô com quatro esmeraldas, gente Tô com quatro esmeraldas Preciso de só mais uma Eu tinha três esmeraldinhas Andei na boa Meu Deus, falta uma esmeralda Esmeralda, vem pro papai esmeralda Esmeraldinha Oi Não, dentro das coisas tem mais esmeralda Vem fora Não, eu não tô fora, não Eu tava dentro do bueiro Dentro do bueiro tinha um monte de esmeralda Ai, meu Deus Eu tô com arma Você já tá com arma? Eu tô com arma Eu tô vendo corpos, Momo Eu não gosto de ver corpos Eu vejo gente morta Você é o 1834? Sou Sou eu mesmo Skin da hora, né, cara? Ah, não, acho que eu morri Acho que aquele ali é o assassino Você parece um cubo mágico, velho Você aparece Eu tô com arma Peguei arma Peguei arma Agora eu sou assassino e sou perigoso Quem que é o assassino, gente? Fala pra mim que é o assassino Que eu já vou buscar Fala pra mim Você consegue ver, Popock, pela bússola? Você consegue ver pela bússola, Popock? O Murder Quem que é o Murder? É o primeiro que aparece Ih, tem uma pessoa ali, ó Murder É você, carinha É o Sorry the Jade Sorry, tá Sorry Ó, tem uma galera aqui que tá fazendo Fazendo filminha Vamos lá, gente Fô com vocês Quem que é você, meu amigo? Ai Pera E o cara errou o tiro nele Isso E ele de brome matou Matou o cara? Pera aí, eu tô ouvindo o tiro Eu ouvi o tiro, então eles estão aqui perto Ele tá na meio da fonte, tá na fonte Achei Ele tá na roda gigante Na roda gigante? O que que é a roda gigante? Ali, no meio que é Nossa, matou o Kakashi Matou eu Cadê? Matou o Sasuke Matou o Naruto Matou o Naruto O que que é isso, carinha? Caraca, chacina Ai, ai, é ele É ele, é ele Ele dropou a arma Ele me matou Eu retiro, mano, não É um beijo Não tem as minhas habilidades de matar Carinha, mata ele, carinha Mata ele, carinha Mata ele, carinha Ele tá escondidinho ali, ó Vai, mata ele, carinha Mata ele, carinha Vai, mata ele, carinha Cuidado, carinha Vai, carinha Vai, carinha Tretas, vamos Mata ele, carinha Ele fugiu pra lá Pra lá, carinha Vai pra lá, meu amigo Eu quase matei esse carinha aqui por engano Eu ia matar ele por engano Mas, gente, gente Ele vai ganhar o game, velho Ele vai ganhar Ele vai ganhar Ele vai matar esse carinha Fica sabendo Carinha, eu tô do seu lado, carinha Eu tô do seu lado, carinha Mas vai lá, carinha Vamos lá, carinha Ó, ele tá na fonte. Ele deu a volta. Amo homem. Matou o carinha e ainda ganhou o jogo. Meu Deus do céu. Esse cara era bom de assassino. Parabéns, Murder. Não, parabéns. Tu era um bom Murder. Gente do céu. Essa foi pra ficar por aqui já. Galera, mas esse aqui foi mais um episódio de Murder. Então eu espero que vocês tenham gostado. Vocês descobriram hoje que eu sou vesgo e que o murder era bom. E é isso que nós descobrimos hoje, mais nada. O cubo mágico é vesgo. É, e que o crime, às vezes, compensa como compensou pra ele, né? Né? Pra gente não compensava, mas não sei. Ele provou talvez o voluntário. Chateado, cara. Então é isso, galera. Brigadão aí. Um grande abraço pra todos vocês. Deixa aquele seu like, meu irmão tá lindão aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!